Diretamente é, responde logo aqui Eu sou, mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menosprezado por não ter condição Foguete roca alto, recalque fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muita elite deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vaga se desverecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda a vida Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje Quem conta com Deus não precisa de sorte Vendo os fabelar nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Pedi pra Deus, Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é, Ele que me deu Que Ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tô se pra perto só quem é gente da gente Se te falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono do mundo Deus é o dono do Assim pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso Eu não sei dizer Pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês querem tá junto mais do que cês seis Quis me atrasar mas voltarão de rap Nada cai do céu Mas minha força vem de lá principalmente a fé Pois é Quando o barco virou pude ver que que tava na maré Só tinha eu mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória ao contrário de uns que se diz meu irmão Na fé de Jó eu fui com Deus Sei que as coisas fluem Vão te criticar vão te apunhar Basta acreditar a hora vai chegar Se chegar no topo olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a sement Tá pensando em investir uma parada Seja consciente bote Deus na frente Quantos não contou com Deus tá na atividade Hoje é em cima da laje lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dei valor a quem que é benefit pelo sonho da velha Vai ter barreiras, batalhas, muralhas Mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais sem ser profissão perigo Quantos dizia fechar nosso amor no momento for preciso Deixa um recado se apega e dê o seu verdadeiro amigo Vai, vai, vai Vai, vai , vai Vai, vai, vai Que é a maturra do seu verdadeiro? Vai, vai É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo